Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu nova pista aqui, novas missões da temporada de Natal, beleza? Vamos verificar aqui onde a gente se viu na conta do zero, né? Essas missões ontem e hoje eu vou trazer aqui para vocês em vídeo na minha conta principal, certo? Então a pista que surgiu aqui agora, Nisse, disse que no caso de acidentes, os funcionários da fábrica usam um sistema de comunicação especial Ela pode usá-lo para entrar em contato com o Nicolau, mas para isso precisamos voltar para a fábrica Então vamos aceitar aqui a missão e olha, 100 pontos do passe, mais 150 azevinhos, tá galera? Então essa missão aqui vai ser bem incrível Agora aqui, o entregador perdeu caixas com bebidas alcoólicas na mata de pinheiros Precisamos recuperá-las imediatamente, isso se ainda estiverem inteiras, tá? Então vamos aceitar essa missão aqui também E a próxima Meus amigos foram para a floresta de pinheiros e não voltaram Estou preocupado que algo tenha acontecido com eles Então vamos lá verificar isso daqui E surgiu aí galera, agora a gente vai poder montar a árvore, tá? É, deixa eu ver o que está faltando aqui Beleza? Ó, está faltando 4 desse dedo e 2 dessas estrelas aqui Provavelmente como vai liberar esse mapa aqui a gente vai conseguir Agora está montando, mano, estou cheio de coisa aqui na moto, véi Mas vamos lá para a fábrica galera, se bora! Beleza galera, chegamos aqui Agora vamos falar com a Nisse Aí está você tudo pronto? É entrar e sair Vamos levar uns 2 minutos, beleza? E galera, eu estava testando aqui alguns bugs, tá? Eu colei pasta várias vezes aqui para ver se eu encontrava algum E eu encontrei um que faz com que a gente mude a horda, né? O tipo de zumbis que aparecem aqui para a gente enfrentar Aqui é bem simples, tá? É bem fácil Porém, dependendo, ó, a gente precisa ligar o gerador que está aqui na parte de baixo Porém, dependendo da horda ali, tem uns peru que aparecem ali Os peru do mal, os peru do mal Se eles aparecerem para você é um pouquinho chatinho, né? Para quem está iniciando o game aí Vamos fazer a eliminação, você tem que ligar o gerador Para quem estava na live de ontem aí e acompanhou Eles quebram bastante a roupa, certo? Concluído aqui Eu vou mostrar o esqueminha aqui Vamos ver se eles vão aparecer agora Qual que vai ser o evento que está aqui Eu vou ensinar para vocês como que faz para mudar o evento, beleza? E entregar as técnicas também Para a gente não estar gastando nenhuma arma aqui Vamos ligar o gerador Agora vamos ver que tipo de... De... Desculpa De inimigos a gente vai enfrentar, ó Então veio o zumbi inchado aqui A gente pode estar fazendo isso daqui, tá, galera? Só circulando Parasita a gente passa por cima dele Certo? Aí ele vai soltar os outros parasitas Aí a gente vai passar por cima deles também, tá, ok? Para eles explodir E só ficar circulando aqui, galera, ó E deixar ela fazer a eliminação dos inimigos, certo? Deixa eu ficar circulando aqui Faz eles de bobinho, ó Até ela estar perdida, tá, galera? Que está te ajudando aí, ó Vamos lá Faz a eliminação dele aí Perfeito Continuando Vai lá Então bem de boa Ela já fez a eliminação Agora vai vir novos zumbis ali Mais parasitas também Então pode ver Ver um monte de zumbis estranhos ali, tá? Os famosos quebra-roupas Pode ver que ficou, querendo ou não Um pouquinho mais chato, né, galera? Já explodimos ali Pode ver que eles já estão bem Estão gastando bem da nossa vida aí, né, ó São mais rápidos São bastantes, né, ó A gente pode simplesmente Eles são fáceis, tá? Ajudar ela aqui Vai ser de boa Mas agora eu vou ensinar como que faz Para mudar esse evento aqui Se caso vier um mais difícil ainda que esse, tá? Eu vou colar pasta E vocês vão ver que o evento aqui Os zumbis que apareceram Eles vão ser diferentes, ok? Então eu vou fechar o jogo aqui Colar pasta E já volto com vocês Galera, voltamos aqui Acabei de colar pasta, tá? Então pode ver que O evento aqui Ele resetou Quando a gente colar pasta, né? Agora vamos ver aí Qual que vai ser os zumbis Que vão aparecer Se vai ser mais difícil ou não Então, dê uma olhada no território Ela vai pedir para a gente ligar lá O gerador, né, galera? Olha lá, perfeito Vamos lá ligar o gerador rapidinho E fechou Já ligamos lá o gerador Agora vamos ver qual que vai ser O evento que vai aparecer aqui, tá? A gente tem que ligar o computador E aguardar Para ver qual que vai ser A onda dos zumbis Que vai aparecer aqui, certo? Ela já está junto Já a gente aqui, ó Ó, então abriu essa porta aqui Veio os zumbis estranhos, tá? Os zumbis eles não mudaram Porém a porta ali Ela abriu diferente, né? E os parasitas ali também Já Ele acertou fácil Certo? Agora vamos aqui Naqueles outros pequenininhos aqui, ó Beleza, já explodiu Agora vamos deixar ela Fazer a eliminação deles Opa Não quero ajudar não Tá vendo que ficou até um pouco Até um pouco chatinho aqui, tá, galera? Mesmo assim Vamos ver qual que vai ser Os próximos que vão sair dali Eita Peguei esse espiru do mal Vem que eu falei pra vocês, galera Tá vendo, galera? Então se vier esse evento aqui Desse espiru do mal O que você faz? Você cola a pasta, tá? É Olha o tanto de vida que eles tiram, galera Aqui Tem gente que Comenta aí, galera Se você chegou A morrer Nesse evento aí, ó Porque ele é bem difícil, tá? Quando vê esses espirus aqui Vocês viram aí Que o barato é louco, né? Eu vou colar a pasta aqui de novo, galera Aqui Pra mostrar pra vocês Que o evento ele vai mudar de novo Quando vier esse espiru Olha, mano Fica difícil, tá? Vocês viram que a primeira rodada Foi bem de boa Aqui ela já tá tendo dificuldade Pra matar os espiru Vamos ver se a gente consegue Travar eles em algum lugar Não tem como, ó Tem um lugar aqui Que a gente consegue Aqui, ó Achei um lugar Que a gente conseguia travar eles, galera Olha que legal Já achei um local aqui Onde... Já consegui um bug Vamos colar a pasta aqui de novo Prontinho, galera Colei pasta aqui novamente Beleza? Agora vamos ver o evento Que vai vir aqui Se ele vai vir um pouco mais fácil Beleza? Quando vier aquele evento Dos espiru ali Vocês viram que é bem mais complicado Eu, como eu tenho uma arma aqui Se eu colocasse esse disparo Propagado aqui Eu faço a iluminação, ó Tudo de uma vez, tá? Vamos lá ligar o gerador rapidamente Prontinho Já liguei o gerador Agora vamos falar aqui Com a Anissa novamente Ela vai atribuir a missão, né? Vamos ligar o computador E vamos ver qual que vai ser Os eventos ali Que vai mudar Aqui nessa portinha, galera Não é tão interessante Opa Ó Ó Ó como é que veio fácil Aqui agora Esse evento, hein galera A gente vem aqui Explode ele Olha como veio fácil Este evento, hein Ó Deixa ela Ela concluir ali Fazendo a eliminação dos Dos indivíduos Dos zumbis Ó Aqui a gente passa por cima Aqui a gente passa por cima Só que vocês acabaram Me pegando ali Tá, galera Tem que tomar cuidado Só que a gente quer Zumbis fracos, tá? E aqui a gente pode deixar Ó lá Ela fez a eliminação De todos Olha que suave, galera Olha Que Suave, mano Foi Nossa Foi bem mais tranquilo Agora a gente vai pegar As novas recompensas Aqui, tá, galera E vamos voltar Ó Conseguimos aqui agora O dedo, tá Que tava faltando pra gente É Tem a machadinha aqui Esse presente eu vou pegar Vou deixar no local Dessa machadinha Certo Vamos voltar agora Lá no bar Lá pra gente Primeiro Vamos fazer essas missões Ó, ela já foi embora Ela já foi embora Foi embora Beleza Tem mais nada que a gente Possa tá fazendo aqui Aqui tem só o Nico Robô Né Que a gente já fez a eliminação Tem bug nele aqui também Tá, galera Vamos fazer as missões aqui Voltar lá pro bar Agora vamos fazer essas missões aqui Antes de tá indo lá pro bar Lá, galera Essas aqui diárias Tá, ó Na Mata de Pinheiros A gente precisa encontrar o SOS Ó, tem uma base aqui Boa que apareceu pra mim Tá, galera Vou fazer live dela Invadindo essa base Lá na Twitch ao meio-dia Tá E aqui na Mata de Pinheiros Tá ali pra gente encontrar caixas Acredito eu que sejam as caixas Da temporada mesmo, né Ó A gente Ela vai tá aqui mais pra Pra Aqui mais pra baixo Né Deixa eu ver Aqui são caixas normais Provavelmente vai ser uma dessas duas Aqui do evento, tá Vamos ver se tem uma coisa interessante Ó, então vai ser essa caixa aqui Que a gente vai precisar Abre ela Perfeito Concluiu a missão Agora vamos voltar Vamos lá na É no bosque, né De pedras Vamos ver Vamos sair aqui do mapa No caso, então É na floresta de Pinheiros Que pediu pra gente poder vir Beleza E eu não tô com muita onda Aqui não, mano Tô logo com a É, mano Tô com ideia aqui não O negócio Se aparecer zumbi aqui Ó lá Ah, mano Vocês vão tomar Eu não tô com paciência Pra vocês, tá Ó Não tô com paciência Pra vocês não A viés zumbizada Aqui o barato vai ser louco Ó Tô com paciência não, mano Já era Subiu Só vamos um Aqui Opa Não tô com paciência Pra você também não Ah, é Caraca, mano Toma Ah, rapaz Não tá carregado Agora tá, ó Toma Tô com paciência não Achamos um matinho aqui, ó Tô com o inventário lotado Vai Vamos excluir isso aqui Esse aqui é a decoração Sendo que eu já tenho Acho que é a decoração máxima Na base Tô com a pá aqui Vamos Achar os outros sobreviventes Aqui pra gente salvar Beleza Ah, mano Esses zumbis aqui Ah, toma 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 Ah, rapaz Zumbi chato, mano Quer ver que vai vir mais um, velho Esse barato Você anda um Um pulado Já é cheio de zumbi, velho Você é louco Cadê? Cadê? Cadê eles? Vou pesquisar aqui Aqui Olha eles ali, ó Vamos ver se a gente faz um Disparo propagado neles Tudo aqui, ó Toma Toma aí, pancadão, moleque Toma Você também receba Ó, salvamos aí o indivíduo, né Agora vamos aqui na parte de baixo Aqui que eu tô Rapaz Toma Toma Mano, tô falando, velho Esses zumbis aqui tão demais, mano Toma Vai ficar esperto Esse É o coronel ali, mano Nossa, nem vi que era o coronel 25 pontos Drop o coronel aí Pra quem tinha curiosidade de saber Vamos colocar aqui 25 pontos Drop o coronel aí Vamos abrir essa caixa Essas duas Primeiro essa Já era Se foi Você também Isso que eu falo, galera Arma com notificações É outro esquema, né Nada de interessante Nesse bolo trancado Agora nesse outro O que a gente vai ter? Ah, toma Ah, rapaz Tô com paciência não, velho Vai ficar Me morder, mano Então conseguimos mais A caixa Que eu tô com bastante Vamos voltar agora lá no bar Pra gente recolher As nossas recompensas Eu vou falar de outro bug Aqui agora com vocês Então chegamos aqui, tá, galera Vamos colocar esse Esse dedo ali E é o seguinte Dá pra gente tá utilizando Ração, né Pra fazer coleta automática Lá da fábrica Então provavelmente Vai vir o dedo Lá, tá Então a gente confira aqui o quadro A gente pegar todas as recompensas E é aqui que vai ter um outro bug, tá, galera Ele é um bug secreto Que ele tá funcionando já Em todas as temporadas Certo? Que ele vai funcionar Aqui justamente Nessa ração aqui, ó Então se você ainda não liberou Essa ração Tem um bug Que dá pra você poder tá fazendo nela E pegar essa ração aqui Mais de uma vez, tá Vamos lá, ó Já pegamos essas recompensas aqui O que eu aconselho É você pegar Não pode ser ela junta, tá Eita, rapaz E eu acabei de fazer Ela aqui Toda ela junta, tá, galera Não pode ser Não pode recolher Todas as recompensas Aí não vai funcionar Mas tudo bem A gente conseguiu aí fazer, tá Agora é só fazer A coleta automática Lá das rações no mapa Que a gente vai conseguir Pegar mais vezes ali O dedo, tá E tá montando Esta árvore Beleza, galera? Se você quer saber mais Desse bug que eu falei Das rações Entra aí no grupo E pede o link Do bug das rações Beleza? Então tamo junto Se assistiu até aqui Dê seu likezão Pra apoiar aí o canal Tá bom? Grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!